A prece pra Deus pode nos enganar A prece pra Deus pode nos enganar A beautiful home and a sweet-unheader Iconest on the inter-sit A rock will stop, so I set to cry I'll never forget, I'll serve my life The screaming time, the muslim glass Prepare to scream me at her heart A black You know if my heart is going to be happy You know if my heart is going to be happy Eu não fui mesmo Cristo, quero não desistir Ficar o pago na dor do fim Se orgulhar a vida pode passar Não estou sozinho, eu sei se eu tiver fé, eu volto até o seu lar Mas ligo pra poder sorrir, sim Ligo pra poder buscar o meu lugar ao céu Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer uma rosto Nós estava errado e você não tem que me perdoar Como a cristalina da roda gigante é Tão grande Acho que ela me achou que eu era um picolé Minha vida no parque de diversões é que ela virou mulher Mas forte, liga pra dar boneco e bota lá de cá Eu sou tudo o que lhe dizer Mas era de menor Isso é crime Saudada se não fosse eu Podia ser pior Irmã Música Música Alô Alô Ok, jovens. Mano, eu esqueci de gravar os vídeos, tipo antes, tá ligado, do show lá. Bom, fica a minha animação, né? Por que eu tô tão animado assim? Porque são 5h18 da manhã, cara, da segunda-feira. A gente tocou domingo lá e a gente já voltou direto já. Só que é o seguinte, cara. É a temporada, então tem muito trânsito. Então ao invés de eu ficar, tipo, muitas horas no trânsito, eu resolvi sair de lá de madrugada. Aí a gente ficou enrolando, enrolando, trocando ideia. Na avenida principal lá da cidade. Fiquei trocando ideia com os caras lá até umas 3 da manhã. Aí a gente saiu fora e aí a gente não pegou trânsito nenhum, cara. Ainda bem, tá ligado? Porque tava muito trânsito. A hora que a gente queria ter saído, que era 7 horas da noite, tava um trânsito absurdo. Tava dando, tipo, mais de 4 horas no Waze, mano. Tava urso, mano. Aí a gente veio mais tarde, mas... E chegamos, a folhagem foi bem tranquila. Então, lá, cara, onde a gente tocou hoje, foi um evento fechado, que foi a festa de aniversário. A gente tava tocando no Soul Hops, que é uma outra casa que a gente tá tocando agora bastante, lá em Juqueí. E aí o cara tava passando na rua, ouviu o som, curtiu e chamou a gente pra tocar, tá ligado? Aí a gente fez lá hoje. Foi legal pra caramba, cara. Foi bem na beira da praia, assim. Era tipo um... Perto de um iate-clube, assim, tá ligado? Então, até nos vídeos, tipo, das músicas que a gente tava tocando, se reparar no fundo, deu pra ver as lanchas passando, jet-ski, um monte de coisa, assim. Então, foi bem legal, cara. A gente tocou lá, a galera foi super gente boa. Jovens, é isso, cara. Estou chegando na minha casa e, finalmente, estou bem cansado, cara. Bem cansado mesmo, só que agora, pelo menos, eu vou dormir na minha cama, cara. Entendeu? Tranquilo. Mas é isso, jovens. Beijo de luz pra vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. Semana que vem também Juqueí de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.